Neste vídeo vamos calcular os três métodos, da linha, de norma e de norma para uma curva específica. Então vamos supor que esta curva, esta função vectorial, tem determinado ponto. Então o primeiro passo é procurar para que valor de T a curva está nesse ponto de espaço. Tanto que igualar por componentes, o 1 tem que ser igual a componente de T a curva, que é a exponencial multiplicado por 1. O 1 é igual a E a la P. O 0 tem que ser igual a componente de I, que é este vector, que é este valor. E a la P, 0 de T. E o F1 é igual a componente de Z, que é a la P coseno de T. O valor de T tem que satisfacer as três ecuações. Na primeira, fica claro que quando T é igual a 0, é o 0 igual a 1. E esse valor de T também satisfaça as outras duas. Então, o valor do parâmetro, que eu coloco aqui dentro, e que me eleva esse ponto é T igual a 0. E é o que vamos utilizar durante o exercício. Agora, para calcular os três vectores, é seguir o procedimento de definição dos vectores. O vector T é o vectore G e I e normalizado. O vector normal é o vector E derivado do vector T e normalizado. E o vector B e normal é o produto vectoreado entre T e E. Então vamos fazer o procedimento. O vector T é o vector E. E tenho que derivar, tenho que encontrar o vector G e I. Aqui para derivar, aqui tem uma função escalada multiplicada uma função vectoreada. Tengo que utilizar a regra do produto para derivar. Estudamos no vídeo anterior. Para derivar da função escalada, é a vez. O vector C é o vector C derivado, mais. A função escalada C derivada, é a derivada do vector. A derivada de um, zero, 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 zero. A função escalada, é a funcionar em evidencia e sombra componentes ou vectores. a partir de aqui, eu posso criar um módulo de esse vector para criar um módulo de exponencial multiplicado um módulo de um vector que asoma os quadrados por porente a um quadrado primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro quadrado aí quadrado é tudo isso aqui tem que desenvolver este quadrado é o quadrado e aqui em particular vai aparecer coseno quadrado mais seno quadrado e isso é um aqui também vai aparecer coseno quadrado mais seno quadrado aqui tem outro um então eu vou ter três e aqui tem um tempo misto duas vezes coseno, seno positivo e aqui vai ficar negativo menos duas vezes coseno, seno esses termos misto simplificam e essa expressão vai ser mais que aí de três a função humanizada positiva então eu posso tirar um módulo sem nenhum problema e encontro que o módulo de hegeminha tem essa forma o vector de hegeminha o vector de hegeminha é o vector de hegeminha normalizado agora quando a gente normaliza temos o vector de hegeminha aqui tem que dividir entre este termo então a função evap simplifica eu vou ter que o vector de hegeminha é um dividido a i de três 1 dividido a i de três ou vector de hegeminha esta vector de hegeminha então essa expressão chegada para o vector de hegeminha agora vamos encontrar para o ponto específico para estar perdendo problemas quando tenho um zero em mim colocar um zero aqui com zero de zero um zero zero um zero agora ficar um e um agora tenho um vector de hegeminha quando tenho um zero agora vamos encontrar a derivada do um vector de hegeminha porque a derivada que está expressão aqui derivada do um vector de hegeminha está derivada do um vector de hegeminha e se constante é um zero a componente is derivada do um zero menos zero do zero do zero derivada aqui do um zero menos zero do zero do zero normalizado de todo este número é positivo no preciso o modo e aqui tenho que somar as componentes ao quadrado quadrado de esta componente quadrado de esta componente aqui novamente vai aparecer zero quadrado mais zero quadrado que é um e zero quadrado mais zero quadrado que é um estamos botando 2 e temos termos mistos que simplificam aqui pensam que aqui tem dois decenas menos simplemente ao quadrado ficam positivos aqui o termo misto é negativo e aqui o termo misto positivo entre eles dois simplificam e o cálculo de todas as a cuadrada é a is de dois ao quadrado de esta linha é a is de dois dividido a is de três o entorno normal entre linha divididos em dois então quando eu pego o entorno de linha dividido por este termo o raiz de três simplificam então vai explicar o entorno normal de um dividido raiz de dois esta parte do entorno entre linha cero coseno de t menos cero menos cero de t coseno e aí a gente te deixa calcular esse o vector normal para o valor arbitrario de t calcular o o vector normal para quando t igual cero é colocar cero aqui o cero vale 1 o cero vale cero cero o cero vale 1 a multiplicado o menos menos 1 a veces o vector normal entre 12 e o último passo é deixar o vector mínimo normal que é o vector o produto vectorial do vector TNF e o vector normal aqui os quando eu vejo que é um número que multiplica as funções cada vez que multiplica o vector e eu vou calcular o coeficiente esse número multiplica todas as coordenadas da matriz da linha na hora de calcular determinantes esse número pode ser colocado fora é uma propriedade dos determinantes então neste caso este é o coeficiente do vector TNF era 1 dividido o raíz de 3 e este é o coeficiente do vector normal 1 dividido o raíz de 2 este é o vector TNF e este é o vector normal aqui nós temos que achar esse determinante o resultado vai ser esta vector de aqui aqui multiplica raíz de 3 raíz de 2 raíz de 6 e finalmente esse é o vector binomão para com valor de um metro de RT vamos avaliar quando tengo o 0 e o resultado vai ser este número então esse é o exemplo de como calcular que é bastante cómoda mas é simplemente seguir a 0 até a próxima vamos ao passo Obrigado.